Acabamos de ser censurado aí pela segunda vez Fé como diz o Racionais Fé em Deus que ele é justo Ei irmão, nunca se esqueça Vocês vão tentar parar nós então né Seguinte Faça um vídeo no seu feed Pega aí Tenta acessar minha conta antiga Olha aqui, 20 mil pessoas 20 mil pessoas Você vai pegar a foto do Marçal censurado E pede pra seguir Você que tá assistindo Pega A imagem vai lá no Marçal É Pablo Marcal por SP E aí E aí você vai pegar E vai colocar lá o censurado Mais uma vez Mas a quinta O quinto poder da república Que é a gente com o celular na mão Ninguém consegue segurar Então assim, eu quero te agradecer Porque nós já batemos 150 mil pessoas Nós vamos bater um milhão em poucos minutos Todo mundo aqui 30 mil pessoas Se você for lá Pinta Aquela imagem Mostra a imagem aí Mostra a imagem aí Olha aqui, gente Eu tô recarregando as baterias da minha panturrilha Olha aqui Aqui, ó Aqui Ó, você vai lá no Marçal por SP Tá escrito isso aqui, ó Esta página está disponível Troca a imagem aqui pra censura de novo Vê se você acha ela aí Igual a do outro E aí você vai colocar Na 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 Bill mesmo Não, no feed Coloca lá Siga a nova conta Marca É SP É SP Marcal? SP Marcal Nossa, é muito melhor essa conta SP Marcal Você vai colocar SP Marcal E o que que tá acontecendo, Marçal? Tá acontecendo o seguinte Tem alguma coisa Nessa questão da esquerda Que tudo deles funciona Na justiça E quem é de direita Nada funciona Nada Não ganhei um direito de resposta Não publiquei um direito E perdi mais de 30 Então, tipo assim Não faz sentido O que que o sistema tá fazendo Pra gente não vencer essa eleição Quando eu falei que a gente é um celular Um sonho O povo e Deus Esse povo fica putasso com isso Nós temos um consórcio comunista do Brasil Nós estamos fazendo algo histórico agora Sabe o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo algo histórico Na história da política Tô batendo 70 quilômetros daqui a pouco Quase 70 Registramos 67 E eu vou virar Até a justiça autorizar Parece que Eles tão querendo me impedir também De correr De correr aí na madrugada Na próxima Parece que tem que encerrar a meia noite Mas eu tô disposto Tô desde ontem correndo Faço essas pausas aqui pra descanso É pra recarregar a bateria aqui Que é um pouquinho puxado Acho que até a meia noite A gente atravessa os 100 quilômetros Mas isso é pelo povo Vocês podem tirar minha conta Pode tirar a segunda conta Conta com 5,6 milhões Ó, derrubaram a conta com 5,6 milhões A minha outra com 13 milhões Já derrubaram o total de 27 milhões de seguidores É o desespero do sistema O sistema está desesperado O que que eu quero te pedir? O quinto poder da república Pública somos nós Os caras acabaram de virar Falar ó Você vai ficar sem sua rede social 48 horas Cara, nós estamos na reta final da campanha eleitoral Eu tô em primeiro Das 7 pesquisas eu tô em primeiro em 5 Tudo pra defender um marginal Um delinquente chamado Guilherme Boulos Delinquente, vagabundo e comunista Então assim Eu não sei como é que faz Pra conseguir essas decisões aí Falar a verdade Não sei mesmo O que que eu quero te pedir? Entra nessa briga Marcelo, eu não gosto de você Entra na briga, cara Isso é questão de liberdade Se eu sou um homem poderoso Bilionário Se os caras estão fazendo isso comigo Imagina que você A galera aqui na praça Bateu 50 mil pessoas numa live De um Instagram que acabou de ser feito Pra você ter uma noção O que que adianta perseguir? Lá em Marcos 10, 30 Pega a bíblia aqui Deixa eu ler aqui Vou fazer um trem que Vou fazer um negócio que comunista ama Ler a bíblia Deixa eu ler a bíblia aqui agora Que eu acabei de ver Segurança Segurança levou Pega aí Tem um perfil Quem é? Freude Pega aí Vamos colocar aqui Então assim Eu quero ler pra você Bem-aventurado Os que são perseguidos Eu quero te mostrar aqui Abra a bíblia aí pra mim No celular mesmo Eu vejo que existe uma Ó pra você ver Essa conta Acabei de lançar Ela tem 15 minutos 15 minutos O que que eu quero pedir? Por favor A galera tá doida aqui na praça Que nós estamos correndo juntos Quero te pedir pra você pegar a foto Do último Instagram meu Do segundo reserva Pablo Marcau Mas a gente é mais forte Pablo Marcau Por SP Pegar a foto Marçal foi censurado Na reta final da eleição Vou abrir aqui Vou ler aqui com vocês Um negócio aqui Que tá me lembrando O que tá acontecendo agora Olha que interessante Marcos 10 29 Tornou Jesus Em verdade Que ninguém há Que tenha deixado Casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Campos Por amor de mim Por amor do evangelho Que não receba Já no presente 100 vezes mais Casas Irmãos Irmãs Mães Filhos E campos Com perseguição E no mundo por vir A vida eterna Eu lembro muito de Marcos 10 30 Porque Marcos 10 30 fala sobre Essa questão Essa questão De você tomar Uma decisão E defender As coisas do alto Você vai ser perseguido Você vai ter sua recompensa 100 vezes mais Mas também vai ser perseguido E o que tá acontecendo agora Eu já vou revelar pra você Resolvi dar uma volta Na cidade de São Paulo Em todas as zonas Comecei na zona sul Passei na zona norte Desci aqui Tô na zona leste agora Vou terminar de rodear a cidade Isso é um momento profético Essas potestades vão cair Essa potestade de corrupção Essa potestade de perversidade Essa potestade maligna De violência Que tem nessa cidade Eu sou um homem espiritual Eu não tô aqui de brincadeira Agora eu fico imaginando O Lávio de Carvalho Assistindo o que tá acontecendo agora Ele ia falar Que eu tô pegando leve Com esses caras São comunistas Quadrilheiros De último grau Me destruíram Na televisão No rádio Quem é de São Paulo Sabe do que eu tô falando Acabaram com a minha vida Qualquer coisa que eu faço Derruba a rede social Faz tudo Esses dias sombrios Vão passar Isso não é uma democracia Isso é uma censura prévia Usaram argumentos Do Lávio O Lávio foi um médico Que colocou Eu publiquei Só que ele já tinha Se derrubado pela meta Não foi nem pelo juiz Não tinha necessidade De derrubar a conta Numa reta final de eleição Isso é uma pouca vergonha Então se as minhas redes principais Com 20 milhões de seguidores Estão derrubadas Até o final da eleição E amanhã vai ser No primeiro turno Primeiro turno É o que eu quero te pedir Entra na guerra comigo Se não nós vamos perder Nossa liberdade Esses caras querem Irregular a rede social É pra calar você É pra dar poder Só pra 5 canais de televisão A gente não é bobo Nós estamos Numa era moderna A gente tem tecnologia Na mão pra gente se informar A gente tem tecnologia Pra gente se informar Então entra nessa guerra Comigo Eu tô aqui dando O meu melhor Correndo risco de vida Não faz sentido Você ficar contra mim Não vira as costas Pro cidadão Que acredita nesse país As pessoas Eu tava correndo aqui Paramos agora Na verdade com 67 km Vamos seguir agora Vou entrar na banheira de gelo Aqui a banheira de gelo Aqui ó Vou entrar na banheira de gelo Pra recuperar a musculatura E vou continuar a viagem E algumas crianças E jovens falando assim Não desista de nós Eu peguei essa mensagem pra mim Eu tô correndo com a bandeira Do Brasil E eu quero te falar Eu não vou desistir de você Eu não vou desistir desse país O normal seria pegar Todos os meus bens E ir embora dessa nação Mas nenhuma terra Me encanta como essa Nenhuma terra Me encanta como essa Então eu vejo que o Senhor Tem algo Essa resistência toda Eu não conheço ninguém Que suportaria passar ela Só que se você me ajudar Se você não for só um telespectador De 60 mil pessoas Que estão assistindo agora Você é uma pessoa Que pode perfeitamente Dar um troco no sistema Marçal Eu sou de São Paulo Então cara Vira a volta doidado Que nós vamos esmagar esse povo Esmagar esse povo na urna Eu vou correr Eu vou correr Até chegar na urna Mas parece que O que eu não aparecer aí no TRE Não pode correr depois da meia noite No dia da eleição Talvez eu vá correndo sozinho Mas o que eu quero te falar É que eu saí de casa na sexta E não Não Desconectei Estou virado Nessa caminhada Eu deixei de correr Até para ter esse contato com o povo Estou tirando foto Com todo mundo Que aparece na minha frente Tem ninguém que está ficando sem foto As pessoas estão malucas na rua Eu sou um servo do povo E eu queria te pedir Na moral mesmo Não me deixa na mão Não me deixa na mão Então olha o que adianta Me fala A pessoa te perseguir E acabei de abrir uma live agora Tem 61 mil pessoas O que adianta derrubar Censura é a coisa É a coisa mais nefasta Na liberdade A censura é a coisa mais destrutiva Que existe Eu não preciso concordar com você Mas eu quero que você tenha a sua liberdade De falar as suas coisas Então Boulos Seu marginal Depredador de patrimônio público Apoiador de rachadinha Você Seu drogado Você é um cara Que eu entrei nessa eleição Por sua causa Que você ia engolir esse bananinha Só que você vai ter que me peitar A vagabundo Eu sou anticomunista Eu sou antissistema E nós vamos para cima com tudo Pode vir fervendo Eu tomei mais de 160 processos Para chegar até aqui nessa eleição Tá bom? Tomei 160 processos E continuo em paz Com a mesma alegria E eu vou Eu vou te pedir agora Use seu rosto Mas se a minha conta é pequena Sua conta não é pequena Isso gera uma revolta Que você não tem ideia Da noção Você vai fazer o que? Entra aqui na minha conta Você vai entrar na minha conta A conta Pablo Marcal Por SP Vai pegar lá A conta que está Censurado Vai lá na outra Vou te mostrar o que você vai fazer Você vai entrar nessa conta Aqui ó Você vai entrar nessa conta aqui Aí quando você entrar nela Vai aparecer que ela está Como aqui a gente é dono dela Vai aparecer Entra pelo outro Você vai printar Vai postar O quadradinho E vai escrever assim ó Marçal foi censurado Vai aparecer desse jeito aqui ó Marçal foi censurado mais uma vez Na reta final da eleição Na reta final da eleição Sigam Já dá a ordem Sigam A segunda conta reserva SP Marcal Que é essa conta aqui E conta comigo Eu vou abrir live daqui a pouco A gente vai entrar na banheirinha de gelo aqui Trocar de boca Pode ser? Então vamos Então vai O Pablo vai entrar nessa banheira aqui galera A galera está aqui esperando Esse pessoal aqui que estava correndo com ele Instagram do Pablo Primeiro turno 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 Eu vou entrar aqui no banheiro de gelo Quanto tempo você acha que o Pablo vai conseguir Ficar dentro dessa banheira de gelo Ah é simples Dois segundos Isso aqui é para não sangrar na corrida Ah te rendo graças porque o senhor é bom Sempre nos ouve Não adianta censurar 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 Tá muito gelado 66 mil Galera, se bater 70, ele vai ficar mais 10 segundos Compartilhe essa live Com seus amigos, com seus seguidores Nosso prefeito 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 E aí, gente? Olha pra frente, gente 65 mil pessoas É nóis, família Vai lá falar com o povo lá Ô, lê, lê, ô, lê, lê, pode censurar que o Marçal vai ganhar Ô, lê, 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 lê Oh Lala, pode censurar que o Marçal vai ganhar Oh Lala, pode censurar que o Marçal vai ganhar